Recentemente a Aliexpress trouxe a aba seleção. O que essa aba seleção trouxe de bom? E qual é o potencial problema que pode ter trazido junto com ela? Algumas pessoas procuraram o canal e relataram um problema junto a essa aba seleção. E nesse vídeo aqui a gente vai te explicar qual foi o acontecimento que veio junto com essa aba seleção e se você precisa realmente ter medo ou não. Ficou curioso? Quer saber mais sobre essa aba seleção? Então se liga no vídeo e vem comigo! Bom pessoal, o que acontece? Essa aba seleção foi uma espécie de selecionados pela Aliexpress abaixo de 10 dólares, 9,99 dólares que teoricamente não seriam taxados e foco aqui no teoricamente. Mas vamos lá. E aí quais seriam as vantagens? Esses itens eles seriam entregues pela Aliexpress. Eu vou colocar um print nesse momento aí na tela para você ver. Esses itens eles seriam entregues pela Aliexpress. E traria mais agilidade, traria mais garantia na sua entrega, mais confiabilidade. A gente sabe que se você sair da estatal você tem um ponto mais interessante. E aqui que eu vou pedir a sua ajuda nesse vídeo. Você que comprou na aba seleção, comenta aqui embaixo nesse vídeo. O seu item ele foi fiscalizado em Guarulhos ou em Curitiba? E isso é muito importante para a gente definir esse vídeo aqui. Por quê? Grande parte dos itens dessa aba seleção eles foram taxados. Você não entendeu errado não. Mas como assim? Um item abaixo de 10 dólares foi taxado? Isso mesmo. Você não entendeu errado não. Várias pessoas procuraram o canal e relataram que os seus itens abaixo de 10 dólares foram taxados referente a esses itens. E aí que fica a pergunta. Quem foi que taxou? Foi a Aliexpress. E para você que não sabe, no final do ano houve uma mudança no sistema de tratamento. E aí foi liberado um sistema de tratamento em Guarulhos para a Aliexpress. Que a gente até agora não entendeu para que serviria aquilo ali. Só que várias das coisas que foram alteradas no final do ano, o governo atual já voltou atrás. E aí a pergunta que é. Quem taxou esses itens foi Guarulhos? Se foi Guarulhos, aí foi a própria Aliexpress que taxou os itens. Então, se você foi taxado em Guarulhos, o seu item foi fiscalizado em Guarulhos. Apareceu para você que ele estava em São Paulo, Guarulhos, e daí ele foi taxado. Então a própria Aliexpress taxou o seu item. E se o seu item, ele saiu, foi para Curitiba e daí de Curitiba ele foi taxado, aí aqui a gente tem um outro ponto, é o correio sendo correio. Por que que isso aconteceria? Ah, mas espera aí. O correio taxaria itens para outra transportadora? Exatamente. Porque se o correio fiscalizar, recentemente quem puxar na memória aí vai lembrar da Total Express. Quando tentaram colocar a Total Express, o correio simplesmente criou taxas em tudo para a Total Express, só que não tinha como pagar. Até que a Total Express roeu a corda e saiu fora, abandonou o barco. Isso aconteceu em um tempo recente. E muito provavelmente, se os seus itens não foram, e aqui o ponto que você comenta de onde você é, se o seu item foi para São Paulo ou se o seu item foi para Curitiba antes de ser taxado. Você usou a aba Seleção na Aliexpress? Usei. Seu item foi taxado ou foi despacho postal? Foi. Aonde? Guarulhos, São Paulo ou em Curitiba? Ah, foi em São Paulo. Então foi a própria Aliexpress que taxou essas taxas. Foi em Curitiba. Então foi o correio que está taxando o concorrente. E por que ele faria isso? Simplesmente para, vamos dizer assim, criar uma dificuldade para desvalorizar um serviço que não é ele que entrega. Então você tem um serviço que o correio entrega, que são as entregas convencionais, e aí de repente passa a ter um serviço que é uma alternativa, que surge como uma alternativa melhor, um serviço de entrega que diz ser mais rápido, mais confiável, sem furtos, e aí só que de repente esse serviço começa a ser taxado em tudo. O que te parece isso? Retaliação é a palavra. Então, se é em Curitiba, isso nada mais é do que uma retaliação dos correios tentando minar as entregas da Aliexpress. O correio tem sim o poder de fazer esse tipo de coisa. Se a Aliexpress não estiver fiscalizando, se não for a Aliexpress que está fiscalizando, quem está fazendo essas taxas é o próprio correio, e aí ele usa os fiscalizadores lá, os aduaneiros dele, faz a fiscalização, mete as taxas lá, inviabiliza esse tipo de frete, porque obviamente se você comprou um item abaixo de 10 dólares, vamos lá, se você comprou um item de 40 reais, e aí você descobre que você foi taxado, obviamente você vai ficar chateado e não vai mais querer usar aquele tipo de frete. E aí você volta para a mão dos correios. Então, aqui que é o ponto, que fique bem claro, se você está usando, e aí explode nos comentários aí, e aí a aba seleção para você, ela foi taxada em Guarulhos, aí é a própria Aliexpress que está dando mole, que está criando taxa onde não deveria, está tendo alguma incompreensão da lei, porque, tipo assim, está levando a lei ao pé da regra e está acabando prejudicar ela mesma, porque se ela está taxando, está criando uma taxa para fazer uma taxa em uma aba que deveria ser vantajosa, se ela está criando isso, então acaba que ela mesmo está matando a aba seleção dela. Se é o correio, por outro lado, a mesma história, o correio está vendendo um serviço, está fiscalizando uma aba, que ele sabe que ele não quer que continue, assim como aconteceu com a Total Express, quem acompanha a importação aí sabe, a Total Express é de um tempo mais recente, e a gente não conseguia pagar, não descobria onde era, não conseguia falar com eles, e depois descobriu-se que quem estava taxando os itens da Total Express era o próprio correio, só que a gente tinha que pagar no sistema da Total Express, que não existia. Então, muito provavelmente, se o seu item foi taxado em Curitiba, pode até acontecer que você consiga pagar, que você use o sistema do Minhas Importações, que você use o sistema dos correios, mas vai acabar que vai inviabilizar essa aba seleção. De repente, uma coisa que entra como sendo uma boa ideia, que vai trazer um benefício para você, só que por um motivo óbvio, que são as taxações, ele acaba não valendo a pena. Comenta aqui, você usou a aba seleção? Se usou, o seu item foi taxado aonde? Em Guarulhos, São Paulo, Rio de Janeiro também? Ou se o seu item foi para Curitiba? Comenta aí, ajuda a gente a fechar a ideia desse vídeo aqui. Se não é inscrito, já sabe, se inscreve, ative o sininho. Eu sou o Simões Júnior, um abraço a todos, fiquem com Deus e... Vem comigo! Vem comigo! Obrigado.